Olá, eu sou o William Silva e a música de hoje é Jesus Plano Perfeito, do Renascer Prezi. A introdução é sobre os acordes de Mi maior, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor e Lá maior. Eu vou fazer aqui duas vezes a introdução, porque ela é bem facinha. Agora eu vou fazer um pouco mais devagar, tá? Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui com o dedo para facilitar a visualização. Ok? Bom, feita a introdução, a primeira parte é Mi com nona, plano para salvar, Dó sustenido menor, impacto para C lá, silêncio, Sol sustenido menor com sétima, Lá com nona, Mi com nona, Dó sustenido menor com sétima, Lá com nona, agora vem Fá sustenido menor com sétima, Ré com nona, Si com Ré sustenido, Mi, Si com Ré sustenido, Dó sustenido menor com sétima, G sustenido menor com sétima, aí agora vem Lá, Lá menor, Lá menor com sexta, e agora vem aquela parte quando a minha história parecia ter chegado ao fim. você vai tocar aqui ó, Mi com nona, Dó sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá com nona, Mi com nona, Dó sustenido menor, Lá sustenido menor com sétima, Lá com nona, aí me libertou, vem aqui um Fá sustenido com sétima, Lá com nona, parou, aí vem a outra parte agora, Jesus, o plano perfeito, Mi com nona, Dó sustenido menor com sétima, Sol sustenido menor com sétima, Lá com nona, Mi com nona, Dó sustenido menor com sétima, Sol sustenido menor com sétima, Lá com nona, Bem, a música é isso aí Tem alguma variaçãozinha Mas não é nada demais Nada impossível de ser tocado, tá bom? Deus abençoe vocês aí E até a próxima